Há poder, sim, no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Há poder, sim, no nome de Jesus Escuta! Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ou decalar uma... Ouço cadeias quebrando Você pode dar glória a Deus? Tem cadeia quebrando na minha vida? Declara aí, você veio adorar o Senhor Ouço cadeia quebrando Ouço cadeia quebrando Cadeia quebrar, cadeia quebrar Cadeia quebrar Há poder, sim, no sangue de Jesus Declara aí na tua casa, faça um culto Há poder, sim, no sangue de Jesus A cadeia quebrou, cadeia quebrou Ô, glória! Cadeia quebrou A cadeia quebrou, cadeia quebrou Cadeia, ele já quebrou Digita aí Ouço cadeias quebrando Declara, irmão! Ouço cadeias quebrando De calamaço Enquanto você louva, Deus está quebrando a cadeia Ouço a cadeia quebrando Pra cadeia quebrar Cadeia quebrar Cadeia quebrar De que a minha subia Ô, de calamaço E assim diz o Senhor pra ti que entrou aí Pedindo resposta do trono de Deus Eu não tenho resposta, mas Deus tem Deixa eu ajeitar o negócio aqui, meu irmão Você que está entrando, seja bem-vindo Compartilhe essa live, amém, meus irmãos? Chama mais alguém lá Dá tempo Amém? Chama o pessoal Compartilhe, fala que nós estamos ao vivo E Deus me deu uma palavra aqui Mão em cima da live Eu estava orando e pedindo ao Senhor E Deus me deu Uma mensagem Um direcionamento do céu A resposta que você Pediu para Deus De calamaço O Senhor está falando pra alguém que entrou aqui Recebe quem crê Quem não crê Não posso fazer nada, né, meu irmão? Mas olha só O Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que tudo faz Todas as coisas Vaz Entrou aí Deus está dizendo Estou eu Pastor, estou cansado dessa história Escuta Liberando anjos Nesse momento Deus Ele trabalha Ele trabalha Conforme a tua fé E o Senhor está dizendo Diga pra alguém Que alguém vai Comemorar Uma vitória Quem sabe o inimigo Ei, você que entrou aí O inimigo está brincando Zumbando com a tua fé Está zumbando Terra Uou Alamassubiandarabiacomanai Mas Deus está dizendo Pra você Eu vou deixar um sinal maravilhoso Aí na terra Viu, Vaz? Olha pra cá Você que está entrando nesse vídeo Deus está falando contigo Olha É muito profundo, irmão Alamassubiandarabiacomanai Decalamassubiandarabiacomanai Decalamassubiandarabiacomanai Papai te trouxe aqui Pra te dizer Eu sou E nas tuas portas Estou eu colocando o anjo E a cadeia E o ferrou E o ferro Vai soltar Oh E Deus está dizendo Pra alguém aqui Eu vou fazer o milagre aí Decalamassubiandarabiacomanai Meu Deus Que que é isso? Jesus te trouxe Pra falar com você Nesse vídeo Para, escuta Deus está dizendo Eu vou fazer o milagre aí Vai acontecer Uma situação na terra Ao teu favor Que você Vai ficar assim Meu Deus Meu Deus Que mistério é esse? Olha só É derré Minha cantará Minha comanava Saio Entre tu No Reve Assubi Porque olha como eu faço E trabalho Deus está dizendo Eu vou mover uma situação Eu vou entrar na peleja De alguém Vou entrar na guerra Vou entrar na cena Ó A cena Deus vai fechar Pá Ô Mas escuta Tem gente aqui Que está saindo de posse de vitória Mas escuta O que Deus está falando Para você Deus vai Deus vai Criar uma situação Uma promoção Para a vida de alguém E quando a coisa acontecer Diante dos teus olhos Olha pra cá Olha pra cá Terra Olha pra cá Vaz Você não vai saber Como lidar Com uma situação Que Deus Dequem Alguém aqui O Espírito de Deus Você já viu Meu Deus Que mistério é esse Espírito de Deus Tem alguém do outro lado Precisando de uma resposta Se Deus está falando contigo Sabe quando tu Alguém Você já viu alguém Passar mal perto de você Passar mal mesmo Pra morrer Olha pra cá Vaz Deus está falando contigo Na terra Não sai dessa live Não fica até o final Deus vai deixar uma benção Pra você Sabe quando alguém Passa mal E você fala Meu Deus E agora O que eu tenho que fazer E você tem que se virar No cinquenta Nem nos trinta É nos cinquenta É mistério Deus está abradando Aqui na terra Calamai Jóvia Entre tu Nos neguerrévia Da terra Aí você vai ter que se virar Mas só que isso Que vai acontecer Aí Vaz Presta tua atenção Não é para O seu desespero Pra você ficar Desnorteado E desnorteada Vaz Deus te trouxe aqui Pra conversar Nos mistérios Porque antes De estar aqui Eu orei Eu falei Com meu Deus Senhor Eu não quero Falar nada Da minha boca Mas a boca Do Senhor É quem vai Falar na terra E o Senhor E o Senhor E o Senhor fala assim Estou eu Promovendo Eita Estou eu Preparando Escape de vitória Para alguém Se você crer Se você crer Nessa palavra Profeta Digita Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Deus está falando Comigo Oh De calama Deus vai chegar Na situação Vai ser Vai ser Na surpresa Vai ser No de repente Que eu vou Trabalhar Na história Oh Vaso Olha pra cá Eu vejo Alguém Olhando A cena Na terra Porque Deus está Dizendo Alguém Vai ver O gigante Tombar E você Não está Esperando O gigante Tombar Pastor Eu não desejo Eu não desejo Mal Olha pra cá Vaso Nem um Pro cachorro Eu não desejo Mal Nem pra Formiga Isso mesmo Não pode desejar Não Se desejar Vai em dor Pra você Você tem que desejar O bem Mas Deus está Dizendo Eu vou criar Um remiassuminaio Nos neguerguia Da terra Nos reprouveia Que até você Vai ficar meio assim Meu Deus Que que é isso De calama Subia Porque Satanás Tem se apelado De uma situação O diabo tem Oh Meu Deus Que clave é essa Jesus O diabo tem Varrido Tem Pintado Olha pra cá Sai daí não Deus Tá falando com você Aí fala Será que essa Lavecubic Olha só O mundo espiritual É mais real Do que você Pensa O inimigo Tem varrido Tem pintado Tem bordado Tem andado de bicicleta De patinete Se duvidando Até de moto Aí dentro Eita É mistério Mas que que é isso Pastor Quem anda É o Espírito De Deus Eu tô dizendo De situação Situação Vaz Situação De calamas Ergue-me Assome Nobrecom Nobiafá O senhor tá dizendo Diga pra alguém Que alguém No meio Tem alguém aqui Que tá nos assistindo Deus tá descendo O manto da revelação E glória a Deus Por isso Deus me fez Pra abençoar Tem alguém Que entrou aqui Que no meio Da prova No meio Da situação É Não foi uma coisa Premeditada O que que é premeditado Olha pra cá Vazo No meio da situação Você não soube Como se virar Meu Deus Isso é muito forte O diabo não quer Que você escuta isso Porque isso tá arrancando Um peso Das suas costas Não é a palavra Que lisa não Eu tô pregando A palavra que liberta Canta na terra Ó Terra 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 Escuta Olha Ouça E Deus tá dizendo Que por um meio De um Você já ouviu Aquela história Que quando a pessoa Fala demais Dá um dia a cavalo Aqui na minha história Tem isso Aqui na minha região Quando fala 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 demais Dá um dia a cavalo Depois não chora Eita Que Deus tá bradando O povo gosta Né Mas não é Meu irmão E alguém entrou Numa situação Porque você se comenteu Ó Tá vendo isso aqui Olha pra cá Vaso Você é carne Você é vaso Você é falho Você é vasilha Vasilha não Nós somos vaso Que Deus quebra E você se quebrou Na mão do oleiro Tem Meu Deus Que mistério é esse Ô Né Má Subdecomanária E você ficou Comprometida Você ficou Comprometido Em uma situação Na mão de alguém Mas Deus me trouxe Aqui pra te dizer Que o Senaquerib Tá caindo Pro terra Digita aí O Senaquerib Deus está jogando Ele pro terra Vaso Olha aí Declare os comentários Alguém Alguém ficou A mercê De uma situação O inimigo Disse assim Ó Ela está presa Na minha mão Ele está preso Na minha mão Está presa Nada Você não está preso É nada Você está Na mão de Deus Declara aí Eu estou Na mão de Deus Decala Mai Jorg Minubrifa Ó Decala lá Ó Jesus Fala mesmo Jorg Dica Que eu estou Trocando a situação Hoje na terra De novo Deus está falando Passou Você está falando De novo Essa troca Falo E se Deus mandar Fala cinquenta vezes Eu vou falar Deus está dizendo Eu estou Trocando Um reboliço Aí por ti Decala Massupia Papai está Trocando Na terra Vaso Você que acha Meu Deus No meio de tanta gente Será que é comigo É com você Sim Deus está dizendo Eu vou trocar Eu sou o Senhor Eu não saí da terra O meu Espírito Santo Não saiu da terra Deus tem limite Bota aí o limite De Deus Está chegando Na minha vida Hoje Declara aí O limite De Deus Está me alcançando Eu vou fazer Assim uma troca Na terra E tu vai saber Que eu sou Eu sou movimentar Eu vou quebrantar Coração na terra Tem alguém me clamando E me pedindo Deus como é Que vai ser Meu Deus Eu vou morrer O inimigo vai prevalecer Em cima de mim Deus está dizendo Não vai Não vai Vai nada O adversário Da tua alma Não vai Ficar aí Não vai Porque Deus Está soprando Uma providência Ao teu favor O que virá Que virá Assim Na brisa Do Espírito De Deus Deus é brisa Deus É mistério Alguém pode Levantar a mão Na tua casa E receber A brisa De Deus Você sabe Como Deus Rancou Elias Da caverna Foi na brisa Não foi no vento Não A brisa Desceu A brisa Significa Paz É Espírito Santo Bota aí Eu recebo A brisa Ela vai Descer Assim Vai serenar Entre Calamassum Neguerrébia Bota aí Deus Vai serenar Na minha História Bota aí Vaso De cara Estou todo Arrepiado Aqui Deus Vai serenar Serenar Aí ó Vai mudar O negócio Deus Vai virar Coisa Vai Essa é uma live Profética Da parte De Deus Você que está entrando Aí Vaso Vai cederar Você vai cantar E tu vai dizer Meu Deus Que que é isso Você vai saber Deus falou Comigo Naquele lugar Deus está Dizendo A cadeia Já está quebrando Deus está dando Mistério Alguém Na preocupação Da história De um Vaz Aqui Você está Aí Ou Ergue Minha Sobra Como a Paz Deus Manda dizer Para alguém Aqui Simples Assim Deus Fala Diga Que Eu Sou Senhor Eu não Saio Da terra E eu Existo Eu não Sei Por que Eu estou Falando Isso Eu Existo Eu Decalama Sui Tu vai Saber O meu Dedo Está se Apontado Na terra Nos Degeve Assume Decalama Sui De orguiminu Faço com esse negócio De dedo Se você não quer Eu quero A Bíblia diz Eu expulso o demônio É pelo dedo De Deus Aleluia O dedo De Deus Está assim Tem um dedo De rémia Camassubia Ai Meu Deus Irmão Estou todo arrepiado Jesus Que que é isso Entre nos Negébia Nos segredos Do segredo Nos Révia Sol Minubre Comená Dior E De Terra Eu vejo um dedo A fazendo assim É lá E é o dedo De Deus Bota aí O dedo De Deus Está ao meu Favor Pastora Onde existe isso Onde você inventou Eu não inventei Não Está escrito aqui Se você estiver nervoso Rasga a Bíblia O problema é seu e Deus Eu expulso o demônio É pelo dedo De Deus Deus está dizendo Eita Meu Deus É forte Deus está dando uma ordem Com o dedo dele É o teu favor Viu vaso Você que entrou aí Olha para cá Não saia do remo Da ó Ré Minha súbia Não sai da Ré Minha Camassúbia Estou entrando E te trouxe para o Remar de Deus Te trouxe para o Oceano do Espírito Santo Para você ouvir aqui Receber O que eu tenho Da minha parte Para contigo Porque o meu nome É já É a situação E eu faço assim E eu faço assim Ninguém entende A Bíblia diz Que a vingança Vem do Senhor Você está entendendo Mas olha para cá Senaqueribe O povo O rei Ezequias Quis entrar em acordo Com Senaqueribe Mas Senaqueribe Misericórdia Ô bicho orgulhoso Ô trem Raivoso Tem coisa Que não adianta Conversar Tem coisa Você já fez Você já implorou Você já orou Você já rodou Você já fez O que tem que fazer Mas não adianta Mas fala Deus está dizendo assim Diga que eu vou dar um jeito Fala aí Eu recebo o jeito De Deus Não ensina a Deus Fazer não Tem gente que quer ser Que quer ser o Deus A deusa Olha para cá Irmão Faz um altar Para você Amada Faz um altar Para você Você quer ensinar Deus a fazer Aí sai Tudo do jeito errado Então você fala Deus está na tua mão E tu é o Senhor Que trabalha na terra Entendeu? Agora o que o Senhor Fazer está na mão do Senhor Problema de Não é que É minha sua Mas assim diz o Senhor Tão certo Como vive o Senhor Deus fala O meu dedo Está dando uma ordem Hoje aqui nessa live Viu Vaz? Olha para cá Vocês que estão aí Me assistindo Você que entrou aí Vocês acham Que vocês estão aqui Por um acaso? Vocês acham Que você pegou Esse celular Apertou esse sino Procurou O nome do Diego Franz Que não vira nada Eu não viro nada Mas o meu Deus Vira tudo Oh De calar Eu não posso nada Eu não falo nada Mas quando ele entra Satanás tem que calar a boca Porque ele é o comando Ele é o domínio Assim te diz o Senhor Eu estou vendo a tua casa vaso Estou vendo a tua causa E estou tomando uma providência hoje É Olha o que Deus está falando aqui para mim Estou eu tomando De calar maçúria Sabe por que as coisas dificultou? Olha para cá Deus está te dando a resposta Sabe por que as coisas dificultou aí nesse lugar? Sabe por que as coisas não eram mais fáceis como eram? Porque Deus está te empurrando Para o entrecominubrifar Deus está te melhorando na terra E vai descer aí Ó A benção na tua cabeça Vai descer Vai descer uma promoção de Deus Vai Deus está dizendo que tem alguém aqui Diante do cenário Eu quero ler a palavra do Senhor E entregar esse direcionamento para você Dentro da Bíblia Se alimente da palavra de Deus Não deixe de se alimentar do Senhor Porque é Deus que fortalece Você não vence a guerra aqui embaixo Você vence a guerra falando com Deus Aprenda isso Faça a sua rotina espiritual Olha Eu quero deixar aqui em segunda clônica Querido Segunda clônica Olha que coisa linda Que Deus falou aqui Está falando comigo E eu quero dividir com você Segunda clônica Capítulo 32 Amém Vai lá irmão Convida alguém Compartilhe Convida alguém para a live aqui Deus vai te abençoar Crê nos professos e prosperareis Ó Segunda clônica Cônica Capítulo 32 E vai dizer assim Vaz ó Capítulo 32 E versículo 20 Ouve a palavra de Deus Aí o povo não recebe a bênção Porque não tem paciência Calma Você vai receber Eita Deus está falando aqui Por tudo isso Aqui no meus Eu sou assim ó Entre Estou eu dando uma liberação aqui Estou eu dando uma passagem para alguém Eita Jesus Irmão Estou todo arrepiado Olha isso Agora vocês viram Meu braço arrepiado Eu vi É Estou eu dando uma passagem para alguém Estou eu dando um acesso Falo nessa live Faço como eu faço E ninguém vai fazer como eu faço Pode parecer cópia Pode parecer Deus me defenda Eu não vou falar não Pode parecer aí Um lugar que imita Pode parecer Paraguai Mas não vai imitar o que Deus vai fazer não Isso é brincadeira Viu irmão Crente Paraguai Eu amo os paraguaianos Falando nisso Eu quero dar umas voltinhas para o lado Né Mas Pode copiar Pode fazer Pode tentar Mas Deus está dizendo Eu vou dar um ré Me assumi naio Estou eu dando uma passagem na terra com alguém Viu Estou fazendo assim Oh Oh De cala maçubia De comenegue vai Aleluia Mistério na terra Vou dar um brado aí De cala maçubia Tu vai saber que eu sou Deus na terra Faço Estou te dando acesso aí Aproveita Não perde essa oportunidade não Abra tua mão aí agora De cala maçubia Abre a tua mão aí agora Pode receber Oh De querminubri Entre remia Subia Recebe o acesso de Deus aí Para tua casa agora Para tua família Meu Deus Está dando um acesso Para alguém aqui Que entrou aqui nessa live Olha o que o Espírito de Deus Está falando Estou entregando E tu vai cantar E vai glorificar E tu vai me exaltar O meu nome Porque eu falo dessa maneira Tem alguém aqui Que está Meu Deus Isso é para a glória de Deus Minha gente A gente não faz nada É Deus Que faz tudo É Deus Que acontece É Deus Que sopra Você está entendendo O mistério Aleluia É Deus É Deus Que faz os rebuliços Na terra É Deus E Deus E Deus está dizendo Para alguém Estou eu dando um acesso Uma passagem Para alguém Para alguém Que acha que está Na dificuldade Mas Deus Vai aparecer na cena No cenário E tu vai ver De calama Meu Deus Aleluia É mistério Deus está dizendo E você Vai ver O que eu vou fazer Oh De calama Súbia Ai De canta Deus está me entregando Um rolo aqui Sim Espírito de Deus Irmão Você que está aqui Nessa mídia social Corre para o Youtube Tem um link aqui embaixo Aqui Não é você não Vocês ficam quietinhos aqui Eita glória Eu amo todos vocês Irmãos Vocês Clique aqui embaixo Corre aqui para o Youtube Eu vou fechar aqui Amém Isso daqui Eu sempre uso As duas ferramentas Para poder chamar o povo E todo mundo juntinho Glorificar o nome do Senhor Porque para mim Aqui a transmissão Fica melhor Pelo Youtube Corre para cá Tem um link aqui embaixo Se você não Conseguir acessar o link Procura lá Pastor Diego Fran Diego Fran O que você quiser me chamar Mas não esquece Botar o Fran Que aí me aparece lá Tá bom Corre para cá Em nome de Jesus Pronto Vem ovelhas Vem 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 as ovelhinhas De Jesus As ovelhinhas Dá para fazer Nas ovelhas Do Senhor É A gente que não vai orar Buscar Deus Não Porque a gente vai prestar Conta Uma coisa séria Meu irmão Uma coisa séria Tá Ó Deixa eu falar uma coisa Aqui para tu E Deus está dizendo Eu vejo Uma situação Aleluia Ó gente Eu sou feliz Eu sou alegre Eu não vou ficar Com a cara fechada Assim ó Com a cara engujada Não Eu sou alegre Eu sou contente Não é porque eu sou de Deus Eu não vou dar risada Eu não vou brincar Deus é alegria Agora quem quer ver A gente triste É Satanás Satanás quer ver você assim ó Muchurum Com a cabeça abaixo Eu não Deus quer ver a gente contente Deus quer ver você feliz Deus é alegria Viu A Bíblia diz Que a força dele É a nossa alegria A alegria do Senhor É a nossa força Isso é a Bíblia Ó Deus tem alegria Ele é alegria Hum Aleluia Aí tem gente que acha Que para o Espírito Santo Tem que fazer Tem lá no Onde bate a chimbumba Fechar a cara E ficar assim ó Isso não é sinal De espiritualidade não Eu conheço muita gente Que faz assim ó Mas faz cada coisa Errada Cada coisa preta Que dá medo Viu Tranca a cara E parece a general Parece o soberano A soberana Mas vai viver Deus me defenda Eu morro de medo Dessa gente Que diz que é muito santo Cuidado É Cuidado Dessa gente Que é muito santo demais Eu morro de medo Santo é só Deus Viu E mesmo assim Pregaram na cruz É Tenho medo Aleluia Jesus nem era para entrar Nesse assunto aqui Mas entramos Glória a Deus Bora lá Vamos entrar nos mistérios Aqui de Deus Amém O Senhor está dizendo Mas é irmão Ninguém é perfeito não Se você comer um quilo de sal Com o pastor Diego Você vai achar um monte De defeito O caminho da salvação Nós estamos procurando Entrar nele Não estou apoiando Pecado aqui não Estou dizendo que Ninguém é perfeito Todos os dias Nós precisamos Melhorar Entendeu? E não terminar de jogar Empurrar no buraco Não Esse não é o evangelho Que eu conheço O evangelho É que cura Salva e liberta E leva para mostrar Para salvar Para mostrar E para o céu Olha eu Para mostrar no céu Aleluia Glória a Deus Eu falo as coisas erradas Para morar no céu Esse é o evangelho Verdadeiro Agora tem Tem gente não Que nada Gosta de ver A ruína do outro Sangue de Jesus Tem poder Que Deus me livra Dessa gente nojenta Que Deus Coloca pessoas boas No nosso caminho Amém Olha para cá O Senhor Dando assim Vou eu dar Um acesso Olha para cá Vazul Decalar uma súpia Vou eu te dar Um acesso Eu vejo Na palma da mão Tem uma pessoa Que está me assistindo Aqui irmão Isso vai se cumprir Deus vai colocar Na palma Na tua mão Algo que você Vai poder ir Voltar e ir Porque Deus está apontando Aqui para com a tua alma Para com a tua vida Oh Dergue-me Assume entre Comendo brefá Papai está dizendo Para alguém Que aqui Eta Deus está me mostrando Uma situação De vaso Que está entrando aqui Para falar com você Escuta Em terra Oh Decalar Mas se Deus Está abradando Aqui irmão Deus está dizendo Para você Fica Tu em paz Porque o Senaqueribe Aí Não vai brincar Com a tua história Não Ele não vai Derrébia Tu vai bater Palma de alegria Vaz Você vai bater Palma de alegria Desse lugar Viu Para saber Que Deus É Deus Deus está falando Com o jeito Que está entrando Aqui Escuta Eu quero entregar A mensagem Dentro da Bíblia Come essa direção Do Senhor Por tudo Isso Rei Ezequias O profeta Isaías Os dois Filho de Amós Clamaram em oração Aos céus E o Senhor Enviou um anjo Olha aí Depois fala que Deus Não manda anjo Canta tu na terra Halai de Comanabia Que matou Todos os homens De combate Todos os líderes Oficial No acampamento Do rei da Síria De forma Que esse Se restirou Envergonhado Para a sua terra Deus Eu vou explicar Mais ou menos Aqui Para os Vaz Entender o que Deus está falando O inimigo Da tua alma Ó O adversário Da tua alma Vaz Olha para cá Você que entrou E não sai Da bênção Não O inimigo Apontou Para você Senaquerib Olhou para o rei Ezequiel Dizendo assim Você acha que o teu Deus pode te livrar Olha para cá Deus vai envergonhar O diabo Deus está me mostrando Aqui que tem gente Aqui que por esses dias Por esses dias Você passou Palavras Eovas Ei De calar Você passou Palavras Aí nesse lugar Você passou Palavras Nesse lugar Que o inimigo Usou a boca De gente Para te abater Para jogar No chão De calar Para jogar Tua moral No chão E usou Com afronta E o adversário Da tua alma Olha para cá Essa live É profética Deixa uma cor Para falar contigo E o inimigo Disse assim Eu vou investir ali Porque ali Eu consigo destruir É Eu vou investir Nesse casamento Eu vou investir Nas economias Eu vou investir Na saúde O adversário Da tua alma Eu vou destruir Porque ela é Ele é fraca Ele é fraco O exército Rei Ezequias Era um Bichurinho De nada E o O Senaquerib Era o exército Top Canta tu na terra Você vai ver O que Deus vai fazer Com o top Viu Ai Oh De calama Súbia Por isso que eu prefiro Ficar com Jesus Na terra Você vai ver O que Deus vai fazer Com quem diz Que é Na terra Alama Súbia De cantarabia Meu Deus Ó Ó Você vai ver Terra Olha pra cá Não é porque Você tá desejando Não Mas alguém Não te afrontou Não Viu Vaso Não tocou Em você Não Tocou Foi no próprio Deus Tocou No Senhor E dá pra nascer Quem toca Em Deus Pra ficar De pé A mão De Deus Estendeu Para cima E o dedo Dele Estar apontado Para alguém O dedo De Deus Está apontado Para alguém Aqui hoje Nessa live Mas ao teu Favor Tem o dedo De Deus Digita aí O dedo De Deus Está ao meu Favor O dedo De Deus Está sobre A minha Casa O dedo De Deus Está sobre A família Bíblia Dizem Marcos Eu expulso O demônio Pelo dedo De Deus Deus Tá dizendo Tô eu Dando uma Ordem Hoje Vaso Você que Entrou aí E tô Mandando Embora Toda Contenda Toda Confusão Aquele que Se diz Mais Forte Aquele que Diz Que Ah Tô eu Repreendendo Alguém Que está Numa Situação A Mercê Do Inimigo A Mercê De Satanás E o diabo Disse Assim Eu vou Bagunçar Com Ela Porque Ela Não Tem Recurso Ele Não Tem Recurso E Deus Me Trouxe Aqui Pra Te Dizer Eu Vou Virar O Jogo Eu Vou Trocar Situação Eu Vou Mandar O Anjo Eu Vou Mostrar Pra Você Quem Pode Eu Vou Mostrar Que Eu Sou Você Não Tem Mas Deus Tá Dizendo Eu Tenho Ter Que Me Assume Levanta A mão Na tua Casa Agora Levanta A mão Porque Deus Tá Descendo Uma Unção Agora Na palma Da tua Mão Deus Tá Dando Autoridade Para Repreender Este Mal Que Entrou Pelo Caminho E por sete Vai Voltar Na sua Casa Não é Ninho Do Diabo A sua Casa Não É Entre Que Me Assobre Come Ai Dior Gimuntre Reminácia Vou Fazer Uma Surpresa Pra Alguém Alguém Vai Ficar Impactado Não Vai Saber Que Eu Sou Olha Só Que Deus Tá Falando Aqui Olha Só É Mistério Mistério Na Terra Diz O Senhor Redove Os Teus Olhos Olha Dentro Das Bolas Do Meu Olho Aqui Ó Dentro Do meu Olho Entra Que Vazo Eu Sou Fale Sou Pequeno Mas Meu Deus É Grande O Inimigo Da Tua Alma Ele Tá Te Julgando Pela Tua Força Por Ele Minha Filha Ele Passava Por Cima De Você Que Nem Um Tratú Que Nem Um Caminhão Mas Ele Não Passa Porque Você Tem Um Deus O Eu Shadai O Adonai O Todo Poder Que Está Com As Mãos Assim E Deus Fala Para Alguém Que Entrou Aqui Deus Se Cansou De Uma Situação Na Terra Ó Escuta Aí A pessoa Fala Assim Meu Deus Estou Vindo É Conversa Vai A hora Que Acontecer Você Vai Ver A Conversa Fica Aí Fica Entre Olha Assume Como Fá Vou Eu Virar Rua E A Rua Vai Virar Na Contramão Eu Sou O Senhor Eu Vou Mudar Uma Situação Na Próxima Live Deus Falou Que Estava Trocando Deus Deus Tava Trocando Um Mas Deus Fazendo A Rua Que É Normão Eu Vou Fazer Ela Virar Contramão Pra Tu Saber Que Eu Sou Terébia Pegarei O Adversário Da Tua Alma Deus Fazendo Inimigo Estudou Ambiente Te Meaçou Alguém O Adversário Tem Gente Aqui Que Tá Ferido Tá Ferida Tu Preferiu Calar Glória a Deus Continua Calada Calado Aleluia Continua Calado Aí Porque Deus Vai Descer Ai Meu Deus Deus Me Dá Cada Coisa Séria Pra Falar Cada Coisa Séria De Camasso Deus Vai Entrar Numa Situação De Alguém Aqui Meu Deus Olha Pra Cavaz Deus Vai Entrar É Pastor Diego Não Não Tá Entrando Nenhum Quital Da Minha Casa Mas Deus Vai Entrar Numa Situação E Vai Partir Ó Pá E Tu Vai Ver Que Deus É Deus Nesse Negócio Aí De Cala Mas Sui Ré Ré Mi Nubre Fá Jorg Da Terra Nuste Que Mi Assume Nubre Entre De Lebla Fá Si Mi Nubre Fá De Canto Ré Mi Assume De Comé Ré Via Fá Deus Me Mostra Alguém Que Entrou Nessa Live Tem Que Libertação Né Irmão A Libertação Deus Me Mostra Uma Casa Que Entrou Aqui Tá Me Assistindo Segura A Mão De Alguém Que Tá Do Teu Lado Agora Deus Tá Repreendendo Agora Vaso Cobre Sem Com Teu Sangue Jesus Deus Tá Repreendendo Dentro Deste Lá Um Espírito Do Engano Da Mentira Segura Aí Porque Deus Vai Vai Explodir O Inimigo Agora O Senhor Ou El Shaddai O Adonai Tá Dizendo Eu tô Mandando Pra Fora Da Tua Casa Hoje No Meio Da Tua Família Um Demônio Do Engano Que Queria Deus Tá Me Mostrando Aqui Tem Uma pessoa Que Tá Me Assistindo O Inimigo Tu Queria Fingir Dentro Da Tua Casa Um Anjo De Luz Olha O que Deus Tá Me Falando Aqui Queria Se Friutar Dentro Do Teu Lar Como Um Anjo De Luz E O Senhor Te Trouxe Aqui Tá Dizendo Eu Vou Repreender Já Estou Repreendendo E Você Ia Acreditar Eu Já Tava Acreditando Tava Acreditando Mas Deus Tá Dizendo Eu Vou Fazer Assim Vou Arrancar Máscara Assim Eita Que Coisa Boa Eu Vai Fazer Assim Com a Máscara Do Diabo E O Anjo De Luz Vai Sair Luzilado Pra Lá Você Tá Entendendo Vai Sair Luzilado Pra Lá E O Poder De Deus Vai Entrar Aí Já Tá Entrando E Você Diga Amém É Entre Deus É Mistério O Anjo De Luz Satanás Tava Operando Aí Dando Risada Mas Apodendo Sangue De Jesus Porque A cadeia Tá Caindo Você Vai Ouvir O Barulho Da Cadeia Do Portão Rebentando Pro Lá E Cantando O Nome Do Senhor Glorificando E Você Digita Eu Creio Eu Recebo Eu Tomo Posse Sena Querida E Vai Passar Vergonha Bota Declar Nesta Live Declara Nos comentários Delegado Delegalidade Para que Essa palavra Se cumpra Digita Aí O Sena Querida Deus Já Repreendeu Deus Já Repreendeu Derebia Calamaço E assim Diz o Senhor Vou falar Algo aqui Que Deus Tá Mandando Vou Repreender Alguém Que está Em cima Do Muro É Mistério Que Minum Fá Nos Terras De Comenebria Face De Andireb E A Comaná E tu Entrou Pedindo Uma Resposta Pare Sempre Ouve Não Saia Alguém Que Estava Em cima Do Muro Na Observação Estudando Um Terreno Para Tentar Invadir Para Tentar Bagunçar Alguém Está Aqui Senhor Meu Deus Tem De Misericórdia Pai Eu Não Tenho Recurso Tem Vaso Que Está Aqui Assim Deus Eu Não Tenho Recurso Pai Agora O que Que Eu Vou Fazer Ei Vaso O Senhor De Neutruno Truno E A Minha Mão Se Levantou Hoje De Calar Mas Declarei A Mão De Deus Se Levantou O Dedo De Deus Se Levantou Deus Está Apontando O Dedo Eu Vejo Assim Para Você Entender O Que Deus Está Você Que Está Entrando Aí Escuta Deus Te Senta Para Ouvir Os Mistérios O Dedo De Deus Seja Assim Chega A Bíblia Diz Que O Rei Ezequias E Isaías Orou A Oração Do Céu O Senhor Enviou Um Anjo Que Matou Todos Os Homens Em Combate Deus Está Botando Por terra Uma Ameaça Deus Está Botando Aquele Que Era Mais Forte Do Eita Declara Era Era Já Era Era Passado Não vai Conseguir Mais Fazer Porque Deus Já Entrou Era Não Vai Mais Acontecer Na Terra O De Calamai Jorg Minava Su De Com Nega Vai Assim A Bíblia Diz Que Ele Entrega A Carta Ele Apresenta O Deus Deus Fazendo Você Não Tem Recurso Vaz Você Foi Humilhada Satanás Se Afrontando Cara A Cara Até Que Tu Fala Ei É Mensagezinha Até Mensagem Pelo Whatsapp É Indireta Meu Deus Eu Nunca Falei Isso Aqui O Sangue Jesus Tem Poder Mas Deus Está Dizendo Não Fala Não Retruca Não Fala Nada Pega As Cartas Do Diabo E Apresenta Para Deus Deus Será Que Essa Lá É Com Você Sim Não Queira Você Se Justificar Não Adianta Vai Piorar Sobre Deus Diga Se Diga Que Eu Espantar As Mosca Vou Espantar As Mosca Porque Eu Sou Vou Expulsar Alguém Aqui Que Sabe Que Não Pode Dar Conta Mas Deus 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 Está Dando Conta Deus Está Dando Conta Aí A Nubria Cantará Mas Você Que Entrou Aí Papai Te Trouxe Aqui Para Te Dizer Pode Se Levantar Mil Carão Teu Lado Dez Mil A Tua Direita Mas Você Não Vai Ser Atingida Não Vai Ser Atingido Você Vai Ver Repetidamente Alguém Orou Entregou Uma Oração Na Mão De Deus Meu Deus Será Quer Comigo Escuta Papai Está Dizendo Eu Vou Fazer Uma Surpresa Aguarda Porque Isso Vai Se Cumprir Você Que Entrou Aí Eu Vou Fazer Uma Surpresa Meu Deus Que 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 É Isso Surpreenderei A honra Me Assume Negue Vai Meu Deus Cala Entre Ergue Sobre É Comendo Meu Deus Está Me Dando Um Negócio Aqui Irmão Vou Surpreender Deus Está Me Dando Aqui Dua Situação É Situação Bota Aí Deus É Situação Na Terra Primeiro O senhor Está Falando Para Alguém Aqui Alguém Vai Fazer Um Pedido Para Deus Mas Esse Pedido Que Você Vai Fazer Para Deus Olha Para Cá Toma Atenção Vaso Tem Gente É Que Nem Papagaio Pula Papagaio Não Macaco Pula Para Lá Pula Para Cá Pula Para Lá Não Fica Num Gaio Pelo Amor De Deus Uma Hora Que Pula Num Gaio Você Cai Quebra Cuidado Ouça Direção Do Céu Ainda Está Falando Que Eu Quero Ouvir Deixa Para Outro Canto Faz Vigia Quieta Quieta O teu Coração Quieta Quieta Tu Pela Metade Não Ele Fala Por Inteiro Isso Eu Tenho Certeza Do Que Eu Estou Falando Hum É Coisa Coisa Linda Coisa Série A Coisa De Deus É Coisa Chique Deus É Chique Meu Irmão Ó Entra Aqui Ai Estou Sentindo Deus Aqui Nessa Live Tem Uma Unção Muito Grande Aqui Que Está Sendo Derramado Para Alguém Que Está Assistindo Tem Libertação Tem Cura Chegando Tem Milagre Tem Transformação E Jesus Está Dizendo Alguém Vai Fazer Um Pedido Para Deus E Esse Pedido Presta Atenção Será Com A Sabedoria É O Pedido Não Aguento Mais Eita É Meu Deus Que Que É Isso Jesus É O Pedido Eu Não Aguento Mais Assim Que Diz O Senhor Para Você Quem Vai Fazer Não Vai Ser Você Vai Ser Você Você Vai Sentar E Vai Olhar O Que Eu Vou Fazer Você Vai Ver O Meu Reger De Calam Bota Aí Deus Vai Reger Minha História Declare Deus Está Regendo A Minha Situa Declare Nos Comentários De Legalidade Para Que Essa Palavra Se Compra Vaz Deus Vai Reger A Terra Ele Vai Reger Esse Negócio Deus Já Está Tomando A Causa Ó Deus Está Tomando A Causa Já Estou Apondo Anjo Aí Do Teu Lado E Alguém Que Vai Fazer Uma Oração Olha Só O Primeiro Reboliço O Primeiro Reboliço Ó Meu Deus Do Céu Não Tem Nem Margargando Vai Gritar O Primeiro Reboliço Ele Está Dizendo Alguém Vai Fazer Um Pedido Você Vai Esquecer Tu Entrarás No Sodo Tu Vai Dormir Olha Tu Porque Deus Está Falando Contigo E Deus Vai Dar Um Apagão Para Você Vai Fazer Terra Deus Vai Te Jogar Dorme Ou De Calama Súpia Alay De Cometere Sobre Com Meu Deus Que Que É Isso Jesus É Muito Forte É Muito Forte Tu Vai Dormir O Espírito De Deus Vai Tomar Você Ó Pá Você Vai Você Vai Até Roncar Minha Fia Vai Roncar Meu Entre Que Me Assume Na Jorg Me Nubrefá Ó É Terra É Mistério Quando Tu Tombar Tu Vai Cair No Sono Ouve Presta Atenção Não Saia Da Presença De Deus Pastor Diego Não Tá Brincando De Fazer Live Não Tô Desgastando A Minha Voz A Toa Tô Aqui Pra Fazer A Vontade Do Senhor Isso É Obra Hã Ô Minha Suminência Ó E Deus Já te Joga Vai Tomba Pá Você Vai Entrar No Sono No Sono Do Senhor Vaso Você Vai Entrar No Sono Do Senhor Não É O Sono Normal Não Você Vai Entrar No Sono Do Descanso E Assim Quando Tu Entrar No Sono Descanso Porque Tem Gente Aqui Que Apavorada É Apavorado Nem Dormindo Você Dá Sossego Eita Deus Que Coisa Sério Sério Gente Meu Deus Nem Dormindo Nem Dormindo Você Tem Sossego E Quando Tu Cai No Sono Prof Liga Não Gente Estou Fazendo Live Gente Respeita A palavra De Deus Aleluia Ó Quando Tu Cai No Sono Profundo De Deus Deus Ele Vai Jogar Aí O Senhor Tá Dizendo Eu Vejo Anjos Fazendo Assim Ó Pra Lá E Pra Cá Pastor E Aí Que Que Tem A Ver Com Isso Deus Manda Te Dizer Quando Tu Cai Na Terra Entra No Sono De Que Me Assume De A Coisa Vai Ser Tão Sério O Momento Que Deus Vai Agir Agora Por Que Do Sono Eu Não Sei Mas A Coisa Tão Séria Você Vai Estar Sentado Num Lugar Corre O Risco De Alguém Estar Sentado Num Lugar Ou Você Tá Assim No Sofá Da Sua Casa Ou Na Varanda De Repente Vem Aquele Sono Que Você Não Imagina Deus Fazendo Sou Eu Que Estou Trabalhando Nentre Os Derrevi Assubia Nos Dergue De Omne Fá E O Sono Vai Lhe Tomar Você Não Vai Entender E Deus Naquela Hora Quando Tu Acordar Vai Chegar Uma Surpresa De Bandeja Para Tuas Mãos A Notícia Vai Tocar O Telefone Vai Tocar Olha Pra Cá Vaso Escuta Deus Tá Dendo Eu Tombo Depois Acorde Tu Recebe A Notícia Da Vitória A Bíblia Diz Que O Rei Ezequias Quando Dorm Pela Manhã 185 Mil Homens For Morto Por Causa De Um Anjo Deus Tá Dizendo Eu Estou Eu Mandando Um Anjo Que Já Tá Preparando Tudo Eu Vejo Alguém Querendo Resolver Uma Papelada Meu Deus Tu Vai Resolver Decalar Massúbia Porque Deus Já Tá Indo Na Tua Frente Vaso Você Vai Cantar O Louvor Na Vitória Deus Tá Dizendo Vai Ter Dias Aí Vai Chegar Deus Vai Entrar Olha Pra Cá Entre Cinco E Sete Dias Quero Ser Boca De Deus Quero Ser Boca De Deus Entre Cinco Entre Eu Vou Fazer Uma Preparação Para Contigo Com Teu Psicológico Porque Deus Tá Me Dizendo Aqui Tem Uma Bença Que Já Era Pra Ter Chegado Na Palma Da Tua Mão Mas Por Algo Que Você Sofreu Um Trauma Deus Tá Falando Não Saia Você Sofreu Um Trauma Nesse Lugar E Tem Coisas Que Você Não Toma Decisão De Tanta Pancada De Tanta Coisa Isso Tá Te Bloqueando De Você Receber Uma Benção Mas O Anjo Vai Descer Pra Fazer A Cirurgia O Anjo Vai Descer Pra Mudar O Seu Emocional O Anjo Vai Descer Pra Mudar O Teu Pensamento O Anjo Vai Descer Pra Cortar A Inveja Aleluia Diga E Eu Creio Eu Recebo A irmã Tá Escrevendo Eu Tô Passada Fica Passada Fica Passada Porque Deus Tá Passando Fica Passada Porque Deus Tá Passando Com Rebuliço Deus Tá Falando Com Vaso Aqui Alguém Deus Tá Me Dando Outro Mistério Aqui Alguém Fez Algo Com Deus Um Pedido Pra Deus Meu Deus Que Coisa Linda Eu Quero Parar Live Não Consigo Irmão E Olha Que Coisa Linda O povo Tá Vindo O Ouve A Voz Do Senhor Jesus Toma A Voz Do Vaso Ó Ai O Espírito De Deus Tá Falando Pra Você Deus Te Trouxe Aqui Irmão Eu Vou Falar Uma Coisa Pra Alguém Aqui Gente Eu Vou Falar Uma Coisa Tão Séria Mas Tão Séria Eu Vou Falar Uma Coisa Tão Séria Escuta Que Eu Vou Te Falar Escuta Que Eu Vou Falar Pra Você Se Eu Estiver Mentindo Que Deus Me Mata Aqui Agora Eu Só Não Entreguei Esse Recado De Deus Por Causa Dos Linguarudo Por Causa Das Língua Felina Entende Mas Eu Vou Falar Hoje O Que Deus Tá Mandando Eu Não Vou Reter E Não Vou Voltar Com As Minhas Mãos Vazias O Espírito De Deus Falou Aqui Pra Mim Que Tem Muita Gente Que Tá Me Assistindo Que É Empresário E É Empresária Olha Pra Cá Eu Não Tenho Culpa Se Deus Quer Falar Assim Eu Não Tenho Culpa Mas Essa Revelação Já Tem Uns Ai Tem Uns Dez Quinze Dias Que Deus Tá Comandando Eu Falar E Eu Não Falo E O Senhor Falou Pra Alguém Assim Diga Alguém Que Tem Alça Do Meu Ó Só Sangue Tenho Só Todo Gosto Que Eu Compra Alça Quebra Deus Me Defenda Vai Vendo E O Senhor Falou Assim Pra Mim Irmãos Diante Da Luz Da Palavra Do Espírito De Deus Que Ele Tá Dizendo Alguém Que Tem Negócios Empresários Empresário Quando Eu Falo Empresário Tô Dizendo Homem E Tô Dizendo Mulher O Senhor Tá Dizendo Assim Fica Em Paz Porque Eu Sou O Efatá Na Tua Vida Olha Pra Cá Vaso Olha Pra Cá De Calamaço E Hoje Eu tô Soltando Tô Liberando A Palavra Profética E Deus Vai Fazer Aí De Calamaço Um Um Derrebe Assume De Comaná E tu Vai Cantar Vai Glorificar Viu Tem Gente No Segredo Mas Deus Tá Dizendo Eu Sei O Segredo De Calama Assupia Oh Derrebe E O Senhor Tá Dizendo Eu Vou Prosperar Uma Empresa Que Tá Me Assistindo E O Senhor Tá Dizendo Pra Alguém Que Tá Me Assistindo Também Aí Outros Vasos Levanta Mão Deus Vai Mandar Um Presente Ele Vai Mandar Um Presente Uma Vitória Recebe Aí Deus Vai Surpreender Conta Ou Decalama Deus Vai Visitar O Celeiro Vai Visitar A Conta Você Escreve Aí Eu Recebo Eu Tomo Posse Declara Recebe Porque A Palavra Tem Poder Deus Vai Tirar O Impedimento A Pedra De Tropeço Ou Ergue Me Sobre Camuntre Remino Pre Fai Alayde Comanab Acantara Masui Tem alguém Que está Aqui Você Não Tem Recurso Olha O que Deus Está Me Dando Aqui Gente Tem Gente Que Tem Projeto E Não Tem Recurso Nesse Lugar E O Recurso Já Era Para Ter Vindo O Recurso Já Era Para Ter Vindo Nessa Terra Aí Vaso Oh Declar Masui 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 Manda Me Trouxe Aqui Eu Vou Tirar A Pedra Declar E Deus Já Está Tirando A Pedra Hoje Tem Alguém Aqui Que Você Precisava Olha Para Cá Eu Não sou Nada Eu Sou Mais Os Pequeno Canta Dos Pequenos Da Terra Eu Sou O Vaso Mais Pequenininho Que Tem Grão De Areia Mas Você Que Está Entrando Alguém Precisava De Uma Oração Para Ter Uma Ação E Você Precisava De Uma Oração Forte Uma Oração Daquelas Que Arrebenta Até O Teado Mas Não Encontrou É Por A Gente Sofre O Cá Disso Viu Irmão Só O Sangue De Jesus Para Ter Poder Mas Paga Preços Que Deus Sai Da Vitória E Deus Te Trouxe Aqui Para Você Receber Esse Decreto Para Empurrar Este Mal Para Sumir Com Este Diabo Da Tua Vida E Lançar Nas Profundeza Do Abismo Para Que A Vitória Chega Por Endereço Por Decreto E Por Direito Na Palma Da Tua Mão Você Precisava De Uma Intervenção Divina Do Céu E Deus Como Escape Te Trouxe Nessa Live Hoje Para Desatar Entre Tem Um Nó Fazendo Assim Deus Tá Fazendo Assim Com Nó Vira Poeira Nó Canta Tu Homem O De Calama Su De Her Guiminab A Face De Com Nen Saia O Espírito De Deus Tá Falando Recebe Hoje Aí Essa Liberação Do Céu Para Com A Tua Vida Porque O Impedimento Hoje Deus Tá Fazendo Assim Com Ele Ó Deus Tá Quebrando Levanta Tua Mão Agora Levanta Tua Mão Enquanto Tu Levanta Tua Mão Deus Vai Fazer Coisa Agora Em Nome De Jesus Cristo Nazareno E Nesse Nome Tem Poder A Cadeia Tá Quebrando Hoje De De Cadeia Cadeia Quebra Cadeia Quebra Ouço Cadeia Quebrando Levanta A mão Ouço Cadeia Quebrando Cadeia Quebra Cadeia Quebra Cadeia Quebra Cadeia 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 Quebra Cadeia Quebra Cadeia Adora Deus Ouço Cadeia Quebrando Ouço Cadeia Quebrando Cadeia Quebra Cadeia Quebra Cadeia Cadeia Sobre Canarab E Comanai Em nome De Jesus Tudo Que Estava Retido Tudo Que Estava Atrasado Está Sendo Quebrado Aí E Tu Vai Ver Deus Vai Preparar Alguém Aí Preparar Alguém Deus Tá Me dando Estar Aqui Deus Diga Para Alguém Que Entrou Aqui Nesta Live Estou Eu Preparando Alguém Para A posse De Uma Vitória Vai Ser Cinco A Sete Dias Meu Deus Que 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 É Isso Eu Estou Todo Arrepiado Olha Tu Sinta E Ouve Deus Vai Te Preparar Uma Semana Para Para Que A Outra Semana Vai Ser Preparar Deus Abençoe Todos Olha Para Cá Deus Abençoe Todos Que Tenham Ofertado Em Todas As Lives Que Deus Multiplique Cem Vezes Mais Viu Cem Vezes Mais Eu Não Peço Dinheiro Mas Se Você Tá Ofertando Que O céu Te Abençoe Deus Tá Me Dando Ai Jesus Me Põe Em Cada Situação Meu Pai Deixa Eu Entregar O Mistério O Primeiro Mistério Entrega O Outro Deus Tá Falando Aqui Pra Mim Há Uma Pessoa Que Deus Vai Uma Semana Vai Ser A Semana Da Preparação Declara Deus Vai Me Preparar Declara Irmão Faz Um Culto Adora Deus Não Pega Tempo Não Único Que Não Quer Que Você Seja Abençoado É o Diabo Fala Deus Vai Me Preparar É Uma Semana Da Preparação A Preparação Divina Deus Vai Te Preparar Entre Essa Semana Vasco Diz O Senhor Pai Que Semana É Essa Bastou Ouça Então Você Que Está Pedindo Resposta Essa Semana Essa Semana Deus Está Dizendo Assim Eu Vou Te Dar O Caminho Eu Vou Te Dar Bússola Eu Vou Te Dar Direção Eu Vou Te Dar Chaves Eu Vou Te Te Dar Informação Do Terreno Da História Do Lugar De Camasso E De Comene Vai Eu Vou Falar Com Você Vou Te Preparar E Vou Fazer Assim Ó Um Sopro De Rebuliço Nos De Reve Assuminaio Entre Tu Nesdegue Afai Tu Não Vai Entrar Enrolo Não Tu Não Vai Entrar Em Furada Não Eu Vou Te Preparar É A Semana Da Vitória E O Senhor Está Dizendo A Semana Da Preparação E A Outra Semana Vai Ser A Semana Da Concretização De Deus A Semana Que Deus Vai Voltar Ó De Calama É Você É A Semana Que Deus Vai Voltar Na Palma Na Tua Mão A Vitória Esperada De Veja Alguém Tu Recebe Então Digita Eu Crei Eu Recebo Eu Tomo Posse Ó De Calama Su De Comer Nergia Fai Olha Aí Como Eu Estou Agindo Tem Gente Que Está Me Assistindo Esse Lado Você Achou Que Deus Não Vai Tocar Deus Está Tocando Em Você Você Está Segurando Essa Tela Está Nessa Televisão Papai Está Dizendo Eu Estou Te Enxergando Eu Estou Vindo Aí A pessoa Fala É Com Outro Tu Não Sabe De Nada Varua É Com Outro Eu Sou Surpresa Canta Tu Olha O que Eu Vou Fazer Deus Me Mostra Uma Pessoa Aqui Estou Falando Por que Ninguém Me Ofertou Aqui Não Porque Deu Um Valor Maior Não Porque O Povo É Terrível O Povo Tem Desse Tamanho E Acho Que A gente Atrás De Dinheiro Graças A Deus Nunca Pediu Um Real Para Ninguém Amém Se Quer Oferta Amém Mas No Meio Desses Vaz Dessas Pessoas Que ofertou E Você Que Está Do Outro Lado Recebe Essa Profecia Eu Vejo Umas Vestes No Corpo De Alguém Olha Para Cá Deca Maia Somene Guerreme Adior Gminubrefá Aleluia E O Senhor Eu Vejo Essas Vestes Umas Vestes Todas Ai Meu Deus Como Que Eu Posso Dizer Bombardeada Rasgada Suja Mas Isso É Sofrimento Sofrimento Da Guerra Que Você Está Passando Meu Deus Quem Me Amais Entra O Anjo Desce Hoje Deus Recebeu Oferta Tem um Pedido De Alguém Aqui O Anjo Desce E Arranca As Vestes Velha E Coloca Uma Roupa Nova Uma Mitra Nova Uma Mitra Linta Entre Tu Nos Debe Acomanai Deus É Nova Tuas Forças Tem Alguém Que Não Consegue Nem Respirar Direito Recebe Vida Na tua Casa Agora Dá Um Respiro Bem Forte Para o Diabo Sumir Respira No Nome De Jesus Vasco O Anjo Está Trocando Na tua Veste Hoje Satanás Queria Pôr Uma Depressão Na Vida De Alguém Que Entrou Aqui Olha Para Cá Deus Te Trouxe Nessa Live Para Falar Ele Tem Os Meio Te Entregar Libertação O O Inimigo O O E a Depressão Tão Grande na tua vida A ponto de você ficar louca As pessoas falarem de você sem você perceber é mistério obrigado Jesus Deus está me dando coisa linda aqui irmão Falarem coisas que não é certo Mas Mas O guerreiro general da batalha o Eloí o El Shaddai o Adonai o Deus Rafael o Deus que Sara ferida ele está descendo meu Deus do céu Irmão é como se fosse essa pessoa um demônio junto para com Hermia Suminai junto com esta pessoa aí que está me ouvindo E esse satanás ele fica assim no teu ouvido ó na tua cabeça ô bicho se é vergonha ô trem que só Deus e ainda tem gente que serve a ele né meu irmão Só arrasa com a vida dos outros Mas não arrasa com a nossa não porque a nossa vida quem manda é Deus Bota aí quem manda na minha vida é Deus Aqui não Aqui não tem necessidade de ser na Querib Nem Sabalate Não tem Tobias Vai ficar entupido para lá mas na tua vida não Não vai É mistério Olha pra cá vou falar algo de Deus aqui pra alguém E esse demônio estava junto para contigo para trazer uma depressão Tirar a sua paz Roubar a sua alegria E tu ia entrar num estado terrível Mas eu vejo agora esse demônio sendo amarrado Olha pra cá irmão Você que está assistindo Tem gente que está recebendo livramento Por causa de uma pessoa ou outra estão recebendo livramento aqui também E esse demônio está sendo amarrado pelo poder de Deus E está saindo agora E por um caminho vem Por certo está voltando Está batendo e retirada Você vai ter alegria Se alguém precisa tomar uma decisão Você entrou aqui E você está pedindo resposta para Deus E Deus está mandando te dizer Senta e não sai Você está pedindo o direcionado de Deus E Deus manda te dizer E Deus manda te dizer assim Maso Eu estou jogando esse demônio por terra E você vai ver E quando você for perceber Você já foi, já fez, você nem viu Terra Você já foi De calar Maso Porque o anjo de Deus Está entrando nesse lugar Alguém vai deitar Alguém vai dormir Olha pra cá Você que entrou nessa live Vivaço Senta e escuta Ó É mistério Você entrou aqui Você acha que está aqui por um acaso Eu quero terminar a live Mas o Espírito de Deus está descendo todo o rolo Olha aí Eu falo na terra Ouvi De calar Mas subia E que todo o mal agora Está batendo e retirado agora Está saindo agora Está indo embora Deus está repreendendo E Deus está te preparando Olha pra cá Para receber E você está saindo aqui liberto Tem alguém aqui com um vício Olha pra cá Olha pra cá Deus está falando contigo Um vício Meu Deus De calar O que eu vou fazer Meu Deus do céu O que eu vou fazer Vai ser na terra Vai ser dentro da tua casa Deus está vazio Deus está vazio Deus está dizendo o que eu vou fazer Vai impactar você Você vai ser impactada Bota aí Eu vou ser impactado Eu vou ser impactada De calar Mas Declara aí Eu vou ser impactada Eu vou ser impactado Vai ser impactada aí Nesse lugar Rala e decomanda Deus está dizendo o que eu vou fazer Você vai ficar Declara aí Para que essa palavra se cumpra Você vai ser impactada Nesse lugar Vai ser impactada Gente que está do teu lado Deus está dizendo o que eu vou fazer Gente que está aí Do seu lado Também vai receber Explosão divina Do Espírito Santo Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Porque aonde Deus passa O mal não fica Deus desembaraça Deus manda dizer Para alguém que é troca Tem gente pedindo confirmação Eu vou falar a Deus Você vai Resolver O problema aí na terra Antes que tu saia Olha para cá E ouça a voz do Senhor Antes Que tu saia Eu vou adiante de ti Vou endireitar O que está torto Nesse lugar aí Terra Oh Vazuno sai da presença de Deus Não Fica aqui Que Jesus Deus está entregando Vitória aqui Meu Deus Que que é isso Jesus Eu vou falar Irmão Jesus Teu sangue E Deus está dizendo Eu vou Adiante de ti Tem algo Na palma Da tuas mãos Sim Espírito de Deus Eu falo Eu vejo Eu vejo algo Na palma Da mão De alguém Porém Escuta Vaso Aleluia Porém Esse algo Que está Nas tuas mãos Deus Ele vai tirar Como assim Pastor Pelo amor De Deus Eu já Não tenho Nada Se Deus Tirar O que eu Tenho Misericórdia Terra Olha aí Vaso Entre Mas Deus Está dizendo Eu vou tirar Algo Das tuas mãos Vou revelar O ninho Do inimigo E vou arrancar Algo que está Na palma Nas tuas mãos E eu vou Trocar por Algo De vitória Olha pra cá Você que está Entrando E é algo Que está Nas tuas mãos E está trazendo Maldição Para tua vida Pastor Como é que eu sei Que está trazendo Maldição Para minha vida Deus Ele vai te Revelar Na terra Ele vai Revelar Para você Aonde é Que você Tem que agir E ele vai Tirar Isso Eu vejo Deus Tirando Algo Da palma Da tua mão Que não Agrada Ele E está Trazendo Prejuízo De calamar Está trazendo Coisa errada Desavença Mas o sangue De Jesus Tem poder Porque hoje O Sena Querib Cai Para o terra E Deus Vai trocar Essa coisa Ruim Por uma Coisa Nova Maravilhosa Abençoada Por Deus Recebe aí Na palma Da tua mão O renovo Recebe aí A surpresa Esperada Desejada Pai Pai Eu quero Eu quero entregar Todos os seus Filhos Que estão Juntamente Comigo Aqui Deus Abençoa Tua igreja Quebra o arco Corta a lança Queima os Caos no fogo Repreende Todo mal Toda flecha Gente Entre Entre Deus Quebrando Entre Trequemia Há uma flecha Quebrada Deque Jesus Tá quebrando Uma flecha Que foi Meu Deus Que que é isso Deus Eu quero Desligar lá Eu não consigo Alguém Sofreu um infarto Hoje Alguém Estava prestes Pra sofrer Um infarto Você ia Infartar Irmão Isso é coisa Sério Irmão E Deus Tá dando Livramento Pra gente Aqui na live Mas a flecha Que ia bater No teu peito Para lhe Infartar Deus faz Assim Ó Sui Em nome De Jesus Deus Ele vira a flecha E quebra ela No meio Alá Recebe Livramento E digita E eu tomo posse Eu recebo Livramento Eu recebo Vitória Eu recebo Eu recebo Eu recebo Ó Decala Pai Visita Cada vida Pai Que tem se inscrevido No canal Senhor Visita Cada vida Que tem compartilhado Visita Os hospitais As hotéis Os manicônias Ceteis Quebra toda sentença Do diabo E tudo que foi expulso Pai Seja lançado Nas profundezas Do abismo Deus toca Nessa vida Restaura Cura o câncer Repreendemos a enfermidade Abre porta Por dentro de porta Eu vejo uma moça Pedindo uma moça De cor morena Pedindo pra que Deus Abra uma porta E o Senhor E o Senhor E o Senhor está dizendo Estou eu abrindo a porta O orador O cortador O migrador O migrador A locusta Visita Cada pessoa Desta família Eu não sei As causas Mas tu conhece Peleja A casa De cada um Aqui Peleja Na família Que a novidade Esperada Desejada Tão sonhada Abrace Essa pessoa Agora E que todo mal Agora Seja expulso Agora Em nome de Jesus E lançado Nas profundezas Do mar Do esquecimento E todo mal Agora Sai No nome de Jesus Sai No nome de Jesus E vai embora Agora Em nome de Jesus Alguém vai voltar Pra contar testemunho Vai contar O testemunho Calamai Canta Dei que me assupia Olha aí Como eu tô trabalhando Na terra Derébia Canta Irmão Quero parar Não consigo Olha aí Como eu estou assim Ó De calamar Irmãos Não fiquem bravos comigo Pai se você não responde A minha mensagem Gente É muita gente Eu não dou conta Não É muitas pessoas É muita gente Que manda mensagem Amém Então compreenda Amém O mesmo Deus já te visitou Aqui Creia Na vitória Toda obra de macumbaria Pode jogar pra fora Agora Sai dessa vida Satanás Sai No nome de Jesus Bota pra fora Agora Tem gente que vai sentir Vontade de vomitar Bota pra fora Agora Sai Sai Câncer Caroço Prego Bolo Alfinete Bruxaria Sai Jesus te dá uma ódio O Senhor te repreende Sai No nome de Jesus Liberta essa pessoa Pai Por dentro E por fora Manda o anjo Agora Forte Guerreiro E cura Em nome de Jesus Tem gente que vai vomitar Coisa Foto pra mim Tá Manda o testemunho Tá bom Irmãos lembrando que eu estarei na Paraíba de Souza Na de Mugi Mugi das Cruzes Estarei na Paraíba de Souza Dia Dezenove Dez Triga Eita De milagre De rébia Cantará Massui Lá na Paraíba de Souza No centro da Paraíba Estarei na Assembleia de Deus Madureira lá Pregando e levando Uma palavra de Deus Se você quer me agendar Eu não cobro pra pregar Viu meus irmãos Ai meu Deus do céu A gente dá o zap pro povo O povo pede oração Gente eu não dou conta não A gente já faz a live pra isso Pastor você tá negando oração Não gente Eu não nego oração não É muita gente Eu quero ver se você vai orar Pra três mil pessoas Pra três mil mensagens Pro dia Você não lava nem mais a louça Da sua casa Você não toma nem banho O povo não entende Entendeu Aí os irmãos que querem agendar Já não conseguem Porque o povo fica em cima Gente Deus cura aqui Deus tá libertando aqui Eu não preciso pôr a mão Na tua cabeça não Eu não faço nada não Gente Quem faz é Deus É Deus que cura É Deus que liberta Viu É Deus que faz o reboliço Ô maravilha Entendeu A gente tenta responder Mas não dá pra responder Todo mundo não E eu vou tentar deixar Um whatsapp Pra agenda As igrejas que agendar Eu não copo a pregar Viu Eu não copo a pregar Eu peço a despesa Porque o carro não anda água Amém Então eu peço a despesa Eu acho que mais do que Mas eu não copo a pregar Glória a Deus por isso Amém Deus seja louvado Eu peço a despesa Amém Irmãos Fica na paz Senhor Jesus Um beijo Amo vocês Irmãos Se eu pudesse Abraçava todo mundo Ô Jesus Que Deus abençoe Sua casa Sua família Muito obrigado Por ter entrado Na tua casa Seu esposo Sua esposa Viu meu irmão Que Jesus te abençoe Eu quero agradecer Todos que tem orado Por mim Que tem levado O meu nome no céu Olha Só Jesus Pra recompensar Vocês Meus irmãos Tem me acompanhado Nas outras mídias sociais Só Jesus Pra dar um abraço Fazer o que eu não posso Por você Convide Meus irmãos Dez pessoas Pra se inscrever Eu vou entrar Num propósito Com Deus aqui E eu vou estar Apresentando você Compartilhe com aquela pessoa Amém Orem pro pastor Diego Amém Que eu estarei orando Por vocês Um orando Em de révia Cantar Amassubia Alai de cantar Abia comanai Olha aí De cantar Amassubia Que eu estou fazendo Na terra Alá biacomanai Eu faço Recebe De cantar Ricalamasubia Alai de hergui Miassubi De comanai Porque eu sou Entre tu Vou eu fazer Descer uma carta Branca Nas tuas mãos De calamassubia E tu vai testemunhar E tu vai saber Que eu sou Deus De calamassubia E trabalho Entre os De réguia Da terra Estou eu Com meu dedo Apontado Para fazer Um repaliz E alguém vai Cantar O louvor Da vitória De calamassubia Ai irmãos Eu estou sentindo Tanto Deus Que eu não consigo Parar lá Gente O que é isso Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito De Deus Deixa aqui Mandou lugar A voz some E o nome dele É glorificar Me adiciona Lá no Insta Que a gente Não pode falar aqui Que tem um robô Que só o sangue Amém Deus abençoe Minha gente Fica ligado Eu entro Às nove horas Pelo Youtube Marca no teu Relógio espiritual Gente Nove horas Às seis horas Da tarde Não fica pegando A live pela metade Não gente Marca no seu Reloginho Amém Para que Deus Venha deixar Uma benção Na tua vida Tenha um compromisso Com Deus Tenha um compromisso Com Deus Eu sempre estou avisando Um horário E o povo chega Atrasado Não chega não Irmão Faz as coisas De Deus bonitinho Que você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida Amém Um beijo Amo todos vocês A Pai do Senhor Jesus Amém 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 Amém